Pessoal, beleza? Tô aqui com o notebook da Positivo, né? Esse é o notebook da Positivo Bom, o modelo dele, pessoal, deixa eu ver aqui Eu não consigo ver o modelo exato, mas Ele é dessa linha aqui que provavelmente vocês já viram O SIM+, E assim, pessoal, pra mim Essa linha SIM+, da Positivo, deixa eu inverter ele aqui Eu acho que foi as melhores que a Positivo fez, viu, pessoal? Dificilmente chega aqui pra manutenção E quando chega, são problemas, assim, de desgaste de uso mesmo Dobradiça, teclado Não são problemas sérios de placa Inclusive, eu tive um SIM+, E eu tenho até que procurar ele Eu acho que tá na outra oficina lá Cara, ele era um i3, das primeiras gerações Ele ficou muito tempo comigo Ele funciona até hoje, tá? E eu só não uso mais porque a carcaça dele quebrou Porque, assim, já faz, aqui, 10 anos aquele notebook Então, claro, vai ter desgaste de carcaça De teclado, essas coisas, tá? Mas problema de placa-mãe Processador Coisas sérias, assim, tela queimar, não funcionar Eu nunca tive com SIM+, Não conheço alguém que teve Esse daqui chegou pra manutenção O cliente não aprovou Mas não é, ele tá ligando, tá funcionando normal Ele tá com problema no teclado Nas dobradiças Ele tem pouca memória Teria que fazer um upgrade E não ficaria caro Mas o cliente não tem condições de investir Tá? Mas, é um notebook que eu... Assim, eu prefiro muito mais Esse SIM+, aqui Que são umas linhas mais antigas da Positivo Do que esses Moltenhead aí Que tá saindo Que a Positivo tá lançando Eu acho que Se você tá vendo um aí Pra comprar Eu acho que vale a pena, né? Você não vai encontrar Eu acredito que você não encontre mais Novos pra vender Mas você pode comprar aí de segunda mão Porque geralmente Os probleminhas deles Você contorna ali Trocando o HD pra um SSD Expandindo a memória Roubando a carcaça Não são notebooks gamers de jogos São notebooks de domésticos, né? Porque eles vão vir com processadorzinhos Já antigos Atom, Celeron 1 e 3 das primeiras gerações E 5 das primeiras Então, assim É pra tarefas básicas Mas, assim Eu gosto muito dessa linha Sempre que eu não vejo ela Eu não tenho o que falar Porque todos que eu pego Mesmo com problema Não são problemas sérios, tá? São problemas assim Que, claro O notebook com 10 anos Ele vai dar problema, né? Vai dar problema de estrutural Vai cair, enfim Tá? Mas não tem problema Eu pego notebooks muito mais novos que esse Por exemplo, Delon Spirion A linha Del Spirion 5458 O 15R Pô, que dá problema de placa Dá problema sério São notebooks bem mais novos que esse Entendeu? Isso aqui não dá Entendeu? Ah, claro, Paulo São notebooks mais avançados Não há mais problemas, né? Mas, enfim Esses aqui são notebooks domésticos, realmente Mas, assim Se for pra você fazer tarefas básicas Você não precisa comprar Um notebook top de linha Se for pra você entrar na internet Ali, acessar o YouTube Checar e-mail Um SIM desse daqui Um SIM mais desse daqui Com alguns upgrades Pode te ajudar bastante Beleza? Então Eu tenho uma boa avaliação pra fazer Desses modelos aqui da Positivo Que são os modelos A edição, né? SIM mais As edições SIM mais Dos notebooks da Positivo Beleza? Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Falou Falou Tchau Tchau Tchau